Ela, a Selic, a 2%, onde e como investir? Essa notícia, Selic a 2% ao ano, Selic a 2% onde investir, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, está parecendo... É, está parecendo, vale a pena ver de novo, mas é hora de você entender onde você vai investir com a Selic a 2%. E nesta aula eu vou te dar exemplos sobre Tesouro Direto, CDB, Fundo Imobiliário e uma ou duas ações, vamos ver. Tudo que você precisa fazer agora é pegar aí papel e caneta na mão para acompanhar esta aula, mais este conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, eu não sei o que você está esperando. Se inscreva, é gratuito. Qual é o ponto positivo? Que o YouTube te avisa quando eu publicar mais uma aula aqui, se você ativar o sininho, aquelas notificações, e aí você não perde nenhuma sequência, mais de 3 vídeos por semana para você, além da nossa live. Legal? Gostou do vídeo? Deixe aí o seu like e também os seus comentários aqui embaixo, que tem muito material gratuito também para você. Bom, vamos lá. Onde investir com a Selic a 2%? Está parecendo uma novela vale a pena ver de novo, não é? Bom, por um lado é positivo, por outro nem tanto, que nós estamos tendo um aumento do IPCA, dólar subindo, bolsa chega nos 100 mil, cai um pouquinho, ainda está muito indefinido, romper essa barreira dos 100 mil pontos, e você não pode ficar sem fazer os seus investimentos e pensando no médio e longo prazo para os seus investimentos. E aí, eu quero mostrar para você na tela, observe aí comigo, este é um gráfico de um dos títulos do Tesouro Direto. Então, para você que vai investir, observe que você está aí, nós estamos vivendo um momento de alta, um momento para quem vai comprar, é um ótimo momento, tá? Para você que já comprou há algum tempo e está lá assim, professor, meu extrato está negativo, o que eu faço? Volta aqui no canal, tem vários vídeos aqui, tem uma playlist sobre o Tesouro Direto, que eu vou te ensinar o que está acontecendo, por que está ficando negativo. Basta você digitar aqui em cima, deve ser aqui em cima, olha, por que o Tesouro está negativo? Como que eu faço para ganhar mais um Tesouro? CDB, ações, fundos e etc. Legal? Agora, observe o seguinte, aqui você está vendo uma média neste período que eu circulei em vermelho, para você entender que nesses picos, talvez você teria investido aí, um momento em que estava 7.4, 7.6, 7.2. Então, dependendo da sua estratégia, pode ser que você pegou uma taxa mais baixa e pegou uma taxa mais alta. Muitas pessoas chegam aqui e me perguntam assim, professor, qual que é o melhor momento? Não tem o melhor momento, talvez tenha um período, por isso que eu selecionei nesta parte que está, esse período que está aí em vermelho, para você ver que neste período você teria aí investido e feito um ótimo investimento. Olha que interessante. No Tesouro Prefixado 2026, eu fiz uma simulação só para você entender. Selic está 2%. Professor, o que eu posso fazer? Você pode, se esse não for o dinheiro da sua reserva de emergência, você pode fazer investimentos pensando no curto, médio e longo prazo, podendo começar com o Tesouro Prefixado. Neste caso, o 2026 está aí rendendo para você que colocar um valor, eu fiz uma simulação, eu tinha que colocar um número, eu coloquei valor inicial de R$500, R$500 todos os meses, durante todo este prazo, 62 aportes, você está vendo aí que vai dar um valor total investido de R$31.000, e lá embaixo você vai ver o valor líquido que você vai receber de R$36.800. Então, observe nesta outra parte com os gráficos, que você tem aí o título ganhando da poupança, CDB, LC e LCA, com base nos parâmetros que eu fiz nessa simulação. A única alteração que eu fiz foi de colocar um CDB com 100% CDI no mínimo, até porque já existem CDBs com um percentual de CDI maior, não é tanta vantagem, porque a 1.9% CDI, você tem um CDB que pague 150% do CDI, você vai ter quase 3%, vai aumentar aí 50%, vai aumentar quase 1%. Legal? Então, eu vou te mostrar daqui um pouquinho, que tem um outro CDB que pode ser melhor, ou outros CDBs mais ou menos nessa linha para você pesquisar. E aí, eu também coloquei uma Selic estimada a 3%. Ela está hoje a 2%, mas eu estou estimando, estou criando um cenário pessimista para frente, para você olhar, com a Selic chegando a 3%, esse título, com base no que está mostrando aqui, ainda vai ser um ativo melhor, porque todos os outros foram com base em uma Selic de 3%. Se você quiser, você entra aí onde está escrito alterar parâmetros, pode colocar uma Selic mais alta, pode colocar a Selic a 2%, como ela está no momento em que eu gravo este vídeo. E também é o tesouro IPCA mais 2035, que você não pode ficar desprotegido da inflação. Inclusive, no final do vídeo, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar o ganho real de alguns investimentos e tudo o que você precisa saber na hora de escolher o seu investimento. Muitas pessoas colocam aqui as suas dúvidas, mas elas não veem um vídeo até o final. Você precisa pegar papel e caneta, voltar o vídeo, assistir de novo, compartilhar com a família, porque mais pessoas vão estudar junto com você, porque eu sei que às vezes não é fácil. Ah, qual o investimento que eu escolho com base em qual parâmetro, professor? Então, no final, eu quero te mostrar o que está acontecendo com a Selic a 2%, o IPCA e o seu ganho real. Fica comigo. E aí, eu tenho o tesouro IPCA mais 2035 fazendo a mesma simulação. Claro que ele é para 2035, então tem um prazo maior, mas você tem lá um valor estimado de 141 mil reais. Se você colocar 500 reais hoje e 500 reais todos os meses até 2035, lá na frente você vai ter 141 mil reais, mesma estimativa para a Selic. E aí você já vê que o tesouro IPCA, apesar de ele ser um tesouro que tem uma parte fixa e uma parte pós-fixada, ele está trazendo uma projeção. Projeção. Professor, é isso mesmo que vai acontecer? Não. Pode ser mais, pode ser menos. Por quê? Se o IPCA diminuir, este ganho, ele está levando em consideração o IPCA que eu fiz na data de gravação deste vídeo. Mas é uma simulação que você vai ter aqui e é muito importante para comparar e para você tomar a decisão. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Existem centenas, para não dizer milhares, de CDB espalhados por todos os bancos, instituições financeiras que você talvez nem conheça. Eu fiz aqui algumas pesquisas e trouxe pelo menos um para você ter ideia. Não daria para fazer tudo isso, mas para você entender aqui, trouxe aqui a vista financeira de investimentos. Está bem desconhecido, talvez, para você. Não sei se você faz investimentos na vista financeira, mas olha que interessante. Se você tem alguma dificuldade, quer conhecer um pouco mais sobre as empresas financeiras, as instituições financeiras que emitem seus CDBs, entre aí e consulte em Banco Data que você vai ter todas as informações que você precisa, índice de basileia, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo. Essa é uma empresa que teve prejuízo e está voltando agora a ter lucro, está nos últimos três anos. E aí você vê lá, eu fiz um simulamento, uma simulação, tem simulamento aqui não, do seu investimento de R$1.000,00 pelo prazo de 12 meses. Esse é um CDB com liquidez de um ano, isso é importante que você também observe. Lá em cima tem outros com prefixado, pós-fixado, LC, LC, e tem vários, mas não daria para trazer todos aqui para você. Então, olha para você entender. Eu tenho um CDB que está com uma rentabilidade de 4,67 para 12 meses. Então, aquele CDB que é com menos prazo, ele tem menor rentabilidade, por causa da liquidez. Então, você vai ter que pesquisar. Não dá para te dar aqui uma receita. Eu posso te explicar o que é que é CDB, assim como eu faço detalhadamente dentro do curso Aprenda Tesouro Direto. Tem um outro curso lá, que é Aprenda Renda Fixa, que é tudo sobre CDB, LC e LCA, sobre previdência privada, etc. Mas, aqui você já viu que dá para ter e os CDBs não estão com as melhores rentabilidades. Aqueles, inclusive na vista, que tem a melhor rentabilidade, é um CDB que está com uma liquidez menor, ou seja, para um prazo mais longo. Faz sentido? Ótimo. Vamos para o próximo agora. Fundo Imobiliário. Independente do seu perfil de investidor, de investidora, você pode ter entre 10%, 15%, 20%, 25% de ativos de renda variável, mesmo sendo você conservador. Não é porque você é conservador que você não possa investir em renda variável. Você pode ser conservador em renda variável. E aí você pode começar aqui também com fundo imobiliário. Não é uma recomendação de compra, bastante atenção nisso. Estou trazendo aqui com um caráter didático para você. Tem outros vídeos que a gente traz as recomendações de compra. E aqui é para você estudar, para você tomar a sua decisão junto da sua carteira de investimentos. Aqui tem um fundo muito comum, o MXRF11. Então, eu trouxe aqui só alguns dados importantes. Dividend Yield. Nos últimos 12 meses, não quer dizer que vai ser para os próximos 12, mais de 9,3% contra uma Selic de 2%. Então, você está entendendo a diferença que é você estar recebendo dividendos. Esse título pode valorizar um pouquinho. E uma Selic de 2% e dividendos de 9,3%. Então, aí você vai tirar suas conclusões no final do vídeo. Trouxe um outro fundo imobiliário que, inclusive, o gestor já esteve aqui no canal, que é Virgir11. Está pagando dividend yield de 7,28%. Então, bem mais do que os 2%. Lembrando que eu estou falando de renda variável. É diferente de um ativo de renda fixa. Mas para você entender que há, sim, uma possibilidade mesmo a Selic baixa. Você, com um certo grau de investimento, arriscar um pouquinho mais, aumentar o seu grau de risco, você poder ter uma rentabilidade um pouco melhor. Legal? E aí vem as ações. Então, vou trazer aí para você a BBSE3, uma empresa na área de seguridade, dentro da parte do Banco do Brasil. Para você ter uma ideia, também 11%. Existem várias empresas que pagam ótimos dividendos, empresas bem legais, acima de 6% de dividend yield, e que têm perspectiva de pagar isso também para 2021. Então, você viu aí o exemplo de Tesouro Direto, de CDB, de fundo imobiliário, de ações para você poder fazer o seu investimento. Agora, presta bastante atenção. Se você chegou até esse ponto do vídeo, desliga tudo que você estiver assistindo aí e presta atenção. Olha que interessante. Você tem hoje, numa Selic, eu não sei quando você estará assistindo esse vídeo, de 2%. Ela já esteve a 14, 10, etc. Agora, ela está a 2%. O que o verdadeiro investidor, aquele investidor inteligente, aquele que está estudando, está me acompanhando aqui no canal, tem que fazer, tem que analisar uma outra coisa, o IPCA. O IPCA está alto, esse é o do último mês, pode ser que esse mês já vá, pode ser não, vai atualizar e vai subir um pouquinho mais, expectativa de chegar a 3,44, ultrapassar já rapidinho a barreira dos 3,8. O que é o IPCA? É a inflação oficial medida pelo governo. A sua inflação na sua cidade, onde você mora, no seu estado, provavelmente pode ser diferente, porque aqui é uma média. E o que eu tenho que levar em consideração? O ganho real. Professor, o que é ganho real? É o que verdadeiramente eu fiquei rico, ou seja, aquilo que eu ganhei acima de um índice inflacionário. No nosso caso, eu vou tomar como base o IPCA, mas poderia ser aí algum outro índice, inclusive se você faz o seu orçamento financeiro a cada ano, você tem a sua própria inflação. Ou seja, no ano passado você gastava X mil reais durante todo o ano. Este ano você gasta quantos por cento a mais? Esta é a sua inflação, que é a mesma coisa do papel do IPCA. Agora, imagine que você tem um investimento com 100% do CDI. Então o que significa ser 100% do CDI? Vai dar ali mais ou menos 1.9. Se você faz o ganho real para um investimento de 100% do CDI, você está ficando pobre, você está perdendo mais de 1% ao ano. Ao invés de ganhar dinheiro, você está perdendo poder de compra. Ou seja, os produtos, serviços estão aumentando e o seu investimento não consegue ultrapassar este aumento. Então você vai ficar pobre cada ano que passa. E eu acredito que você não quer isso, não é verdade? Agora, se você pega um investimento que tem 7% de rentabilidade bruta, você vai ter um ganho real estimado, próximo. Claro que pode ter algum tipo de... Vamos imaginar que o 7% seja líquido, aquele ganho real é líquido. Se o 7% for bruto, lá aquele ganho real vai ser bruto, não tem que descontar impostos, taxas, vai depender de qual investimento. Legal? Então, se você tem um investimento com 7% de rentabilidade, o ganho real é de 3,74. Por quê? Desconta a inflação. Não é só descontar numa subtração. Tem uma continha por trás aí, mas é mais ou menos isso. Às vezes dá uma pequena diferença. Matematicamente, essa pequena diferença ao longo dos anos pode fazer a diferença para você, sim. Mas se você fizer essa continha de menos, vai chegar bem perto daquilo ali, porque tem uma matemática por trás aí. Um investimento de 10%, ele traz um ganho real de 6,65%. Então, só para você ter uma ideia, o que acontece? Não adianta eu ter uma ótima rentabilidade se o IPCA está crescendo. Então, eu preciso ter uma ótima rentabilidade com o IPCA um pouco mais estável, um IPCA mais próximo de uma realidade. E, claro, também eu tenho que avaliar dólar, eu tenho que avaliar o meu padrão de vida. Mas o fato é que, como a Selic a 2%, deixar o dinheiro na caderneta de poupança, CDBs de grandes bancos é a maior furada da sua vida. Então, é hora de você começar a estudar. É hora de você vir aqui e maratonar todos os mais de 500 vídeos que tem dentro do canal Excelência no Bolso, para você colocar isso em prática. Não importa se você tem 10 reais, 100 reais, 10 mil, 100 mil, você precisa começar a pensar como um investidor inteligente. Um investidor inteligente é aquele que busca um ganho acima daquela inflação, da atualização monetária. Você pode chamar do que você quiser. Um índice oficial é o IPCA, mas existem outros. E aí, me conta, este conteúdo fez sentido para você? Te ajudou em alguma coisa? Depois, comenta aqui embaixo para que eu e minha equipe possamos sentir se está valendo a pena ou não. Deixe o seu like, compartilhe com a galera do WhatsApp ou das redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho